Fora menino, vamos simbora pro ganha-muntreloso 2015, is back, dia 30 de janeiro, lá no espaço Boca da Mata, de volta a um lugar aberto, ao ar livre, com a Academia da Berlinda, convidando Silvério Pessoa, China, Zeca Fofinho e mais, Sebastião e os Maias, São Jorge e o DJ Passadisco, botando só as pedras do frevo e do carnaval, e claro, a nossa ilustríssima vedete maior, o Sona Rural, iluminando a trilha da trela dos trelosos 2015, ganha-muntreloso, olha, já tem venda antecipada dos ingressos, pré-venda, lá no topingresso.com.br, tu é doido, tu não sabe, vamos simbora menino, que ganha-muntreloso is, is back, guys, back, 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 back.